Finalmente o Minecraft 1.20 chegou! E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer as principais farms da atualização. São elas, as farms de sementes, farms de flores ancestrais, de bambu, de camelo e de pétalas rosas. E bom, se você quer continuar acompanhando as melhores farms de Minecraft, você tá aqui no canal correto. Então já aperta o botãozinho pra se inscrever e continuar acompanhando o melhor canal de Minecraft técnico do Brasil. E a primeira farm do nosso vídeo de hoje é a farm do farejador, mais conhecida como sniffer. E a farm mais difícil de fazer. Isso porque pra você poder ter um sniffer no Minecraft, você precisa procurar o ovo dele. E você consegue encontrar o ovo de sniffer escavando os cascalhos suspeitos nas profundezas dos oceanos, nas ruínas naufragadas. E bom, eu te falei que você ia precisar de um ovo, né? Mentira, você precisa de dois pra conseguir criar um casal de sniffers. Bom, seu primeiro passo é montar uma plataforma de 5x5 com trilhos. Não esquecendo de colocar trilhos elétricos no começo, no fim e no meio do caminho. Colocando todos os trilhos, basta agora energizar todos eles, pelo menos os trilhos elétricos. Vamos colocar um bloco sólido no final e no começo da estação e energizar com uma alavanca. E logo sequentemente, colocar também uma tocha de redstone debaixo do bloco de grama pra energizar o trilho do meio. Caso um dos trilhos tenha entortado, só trocar a alavanca de lugar e o problema será resolvido. Agora em cima do trilho, você vai montar uma plataforma de 5x5, cobrindo toda a estação de trem. Abaixo da fileira do primeiro trilho, você vai quebrar o trilho, vai colocar um baú abaixo do bloco de grama e vai ligar um funil atrás daquele respectivo baú. Posteriormente, você vai reposicionar o trilho de volta pra cima do funil e vai colocar um minecart com funil em cima do trilho, pra começar a andar debaixo da plataforma. Agora em volta da sua plataforma de grama, você vai montar uma parede de vidro de 2 blocos de altura e vai fechar toda a beirada da sua farm. Terminado de montar toda a estrutura, a sua farm tá praticamente pronta. O seu próximo passo agora é colocar 2 ovos de sniffer pra chocar dentro da farm. E bom, nesse caso você vai ter que esperar um total de 20 minutos até que os ovos se choquem. E passado 20 minutos, os farejadores irão nascer, sendo pronto pra começar a fazer sua farm funcionar. É claro que quanto mais sniffer estiverem dentro da farm, mais eficiente ela funcionará. Com o tempo o sniffer vai começar a deitar, agachar e começar a farejar. E o carrinho passará coletando todos os itens e ambos eles irão parar dentro do nosso baú de forma automática. Conseguindo então formar a vagem de planta ancestral e a semente de plantocha. Que inclusive com ela, você pode reproduzir os mesmos sniffers e gerar mais ovos de sniffer. Ovo esse que o carrinho vai passar coletando e vai estocar também dentro do nosso baú de forma automática. E agora que eu te mostrei como fazer a farm das principais sementes ancestrais, eu vou te mostrar como montar a farm das flores ancestrais, utilizando as novas sementes. Pra iniciar a construção da sua farm de flores ancestrais, você vai precisar montar uma plataforma do tamanho que você quiser, utilizando terra. Nesse caso eu vou montar uma plataforma de 6 blocos. Apontado pra terra, eu vou estar colocando uma fileira de ejetores. Lembrando de preencher todos os ejetores com farinha de osso. Pra você conseguir arar a terra, você vai precisar colocar uma água debaixo de um dos ejetores. Pra fazer isso eu vou colocar um bloco temporário debaixo dos ejetores e vou fechar com alçapão. Agora eu vou remover um dos ejetores e eu vou colocar uma escada com um balde de água dentro dela e assim ela não consegue vazar. Agora eu vou recolocar o meu ejetor. E agora eu posso arar toda a grama que eu tenho aqui, ou a terra. Vou colocar um bloco atrás do lado do bloco de grama e outro bloco no outro lado. E vou preencher aqui na frente com trilhos pra conseguir usar o minecart. E subsequentemente eu vou ativar os nossos trilhos utilizando uma alavanca, uma em cada lado, se a farm for muito grande. E pra energizar o trilho eu vou utilizar uma alavanca apontada em um dos blocos. Agora eu vou colocar dois observadores sendo um apontado para o outro. Pra poder emitir um tique infinito de redstone. Agora eu vou passar redstone por cima de todo o sistema. Pra você conseguir desligar a farm, basta colocar um bloco com uma alavanca aqui em cima. Assim todo o sistema fica desligado e não fica fazendo barulho. E pronto, a sua nova farm de flores ancestrais está finalizada. Agora basta você ativar a alavanca, colocar o minecart no sistema, entrar dentro do minecart. E começar a plantar as suas novas plantas. Com o tempo os ejetores irão fazer ela crescer. E você pode vir batendo agora com a mão pra coletar ambas as plantas ancestrais. E pronto, a sua farm de plantas ancestrais estará pronta em dentro de poucos segundos. Bastando você coletar com uma mão e replantar com a outra mão. O funcionamento da farm é muito simples e vai te gerar muitos itens em pouco tempo de uso. Uma nova categoria de blocos chegou no minecraft. São os blocos de bambu. E você sabia que agora vale muito mais a pena você pegar bambu do que pegar madeira dentro do minecraft? Sim, a madeira é um item agora ultrapassado. Isso porque você consegue encontrar uma quantidade de bambus maior dentro do jogo do que madeira. E quebrar um bloco de madeira no minecraft não é muito eficiente, é bem demorado. Enquanto você consegue quebrar vários bambus dando apenas um tapinha neles. E com o bambu coletado você consegue, é claro, fabricar o bloco de bambu. Que é a mesma coisa que madeira no minecraft. Você consegue fazer qualquer coisa, desde bancada de trabalho, gravetos e até ferramentas. E bom, pra fazer a farm de bambu no minecraft é muito simples, eu vou te mostrar agora. Pra fazer essa farm é tão simples que você vai precisar de um item de cada. Um baú, um funil atrás do baú, um bloco de barro em cima do funil, um bloco qualquer acima do bloco de barro na parte de trás. Um pistão em cima desse bloco qualquer, um observador apontado para trás. Um bloco atrás do pistão, com uma redstone abaixo do bloco na frente do observador. Agora só resta colocar o bambu dentro da farm. E com o bambu crescendo ao longo do tempo, automaticamente o pistão quebra o bambu. E é isso que você acabou de ver. A sua farm de bambus nova do minecraft está pronta. Não precisa fazer mais nada. Só é bom você colocar um bloco de vidro em volta da farm pra evitar com que os bambus caiam no lugar errado. E não fique preso diretamente aqui dentro do baú. Então cerca de vidro e tá top. E se você quiser, você pode inclusive replicar a farm aumentando ela. Colocando mais blocos e fazendo a mesma coisa para todos os lados. Criando assim uma mega ultra farm de bambu automática dentro do jogo. Bom, esse é o camelo, um dos mobs mais raros do minecraft 1.20. Visto que você não consegue encontrar um deles a cada vila do deserto que você encontra no jogo. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo como que eu fiz para fazer uma mega farm de camelos e conseguir ter mil camelos no minecraft hardcore. Inclusive eu fiz isso dentro da minha série hardcore aqui na versão 1.20. Seu principal e primeiro passo é encontrar pelo menos dois vilarejos no minecraft. Para você conseguir pegar pelo menos um casal de camelo dentro do jogo. Agora, para montar essa farm você vai precisar de bastante cacto. Te recomendo fazer uma farm de cacto para te auxiliar. E bom, se você não sabe fazer uma, tem muito tutorial no canal. Basta procurar. E bom, essa farm ela é tão simples que você vai se arrepender de não fazer ela dentro do seu jogo. Você vai levantar uma torre com três blocos de altura de terra. E vai colocar uma cerca em cima da terra. Agora você vai fechar um cercado em volta de 3x3 daquela cerca. Quebrando aqui a terra. E vamos colocar aqui agora uma parede de 3x3 em volta do cercado. Lembrando que ela também vai ter três blocos de altura. Para o camelo também não conseguir fugir ou pular do lugar. Pronto, fazendo um cercado de vidro. Agora você pode descer removendo a terra que você colocou. Você pode agora colocar e criar uma escada de arenito para colocar um camelo lá dentro. E nesse caso vai ter que ser um total de dois camelos dentro dessa farm. Vou só complementar aqui com mais um bloco de vidro. Porque parece que os camelos estão conseguindo fugir. Eles conseguem pular muito alto. Sim, eis que você está vendo. Essa daqui é uma farm de camelo dentro do Minecraft. E tendo os cactos em sua mão. Basta dar o cacto para cada um dos camelos. Para você conseguir reproduzir eles. E devido ao espaço da cerca ser muito grande. Ele consegue dropar o filhotinho de baixo. Para você conseguir ter um camelo a mais do que os outros dois. É claro que nada te impede de colocar muitos camelos dentro da farm. E que ao reproduzir eles. Diversos camelinhos vão dropar dentro dela. Tá, definitivamente essa daqui é a farm de camelo mais fácil do Minecraft. E bom, para finalizar esse maravilhoso vídeo. Eu vou te ensinar como fazer a farm das pétalas rosas. As novas plantas que chegou na atualização. Mas você deve se perguntar qual que é a utilidade dessas pétalas nesse jogo. Bom, atualmente você consegue fazer corante rosa com essa pétala. E bom, é muito fácil de conseguir. E é tão fácil montar ela que você consegue montar em menos de 20 segundos. Basta utilizar um bloco de grama, um ejetor em cima na diagonal do bloco de grama. Você vai colocar um observador apontado para cima. E outro observador apontado também aqui para baixo. Fazendo um tique infinito nos observadores. Você vai encher o seu ejetor com farinha de osso. E agora você vai literalmente colocar uma pétala rosa. E vai colocar ela no bloco de grama. E automaticamente você tem aqui uma farm infinita e automática de pétalas rosas. Dentro do Minecraft. Bom, tem como ter uma farm mais fácil que essa dentro da atualização? Eu tenho certeza que não. Agora estou aqui com um inventário cheio de pétalas rosas. E eu não sei nem o que eu vou fazer com esse tanto de item. E se você gostou, se inscreve para acompanhar mais.